Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E para esse vídeo pessoal, a gente vai fazer alguns ajustes pontuais, vamos continuar aumentando a nossa cidade. Eu pensei da gente fazer... vocês também disseram aí nos comentários que num vídeo anterior eu tinha comentado de a gente colocar um ônibus saindo aqui da nossa estação de bonde e vindo até o nosso ponto de balsa, nosso pier. Mas o Max disse para eu aproveitar, em vez de fazer ônibus, fazer o caminho de bonde. Então eu vou usar aqui a estrada de duas faixas com trilhos de bonde, e a gente vai atualizar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Essa rua aqui não tem muito trânsito, talvez fique só um pouquinho barulhento. Mas a ideia é que ele venha para cá, e aí o que eu vou fazer? Para conseguir dar a volta, eu vou atualizar essa e essa. E aqui a gente vai continuar nosso trilho de bonde, porque aí ele faz a volta e faz o contorno correto. E a gente pode criar uma nova linha de bonde, né? Então vamos pegar ele aqui, qual que é? É esse aqui. Então ele vai ter um ponto, provavelmente do lado de cá, para as pessoas, ou aqui mesmo, né? O pessoal desce e já cai aqui direto na balsa. Só que ele tem que ser do outro lado, né? Para fazer sentido aqui. Aí a gente pode até colocar ele parando em algum... Ou fazendo um ponto direto, né? Acho que é direto mesmo, de um lado para o outro. Vai e volta aqui. E acho que está beleza. Aqui já vai atender. Eles podem atravessar aqui a rua, né? Acho que não tem problema. Não tem faixa de pedestre, mas eu acho que eles atravessam, né? Se eles não atravessarem, o que a gente pode fazer, na verdade, é colocar para o lado de cá, né? Esse ponto, ele até poderia parar para cá. Eu acho que até o pessoal vai curtir. E acho que assim é razoável, né? Depois a gente vê se o pessoal vai estar usando. Se eu vou ter que construir... Eu poderia construir até um outro, né? Do lado de cá. Só que aí ele vai usar essa mesma faixa aqui. Acho que não tem... Acho que não tem porquê. Depois digam aí nos comentários se eu tenho que construir dois ou se um... Eu acho que um... Bom, vou colocar outro. Não custa nada, né? Esse outro, ele vai vir aqui para cá, direto, né? E vai voltar por aqui, pelo lado contrário. E aqui a gente pode fazer essa mesma... Essa mesma parada aí. Assim a gente faz duas linhas de bonde e aí a gente vê qual está funcionando, se não está. A gente vai testando aí. É esse aqui, né? Então eu vou colocar uma amarela. A outra roxa mesmo. E essa outra verde. Beleza. Então aqui a gente ficou com as linhas roxa e verde. E a outra linha ficou a linha amarela. A gente precisa também dar uma olhada, né? Para não passarem muitos... Muitos veículos, né? Eu acho que podem ser três nessa linha. E três nessa outra aqui. Essa aqui já está com três. Essa aqui também com três. Beleza. Acho que está ótimo assim, então. Já tem o bonde andando ali, né? O famoso pegar o bonde andando. Eles utilizam a mesma faixa aqui dos carros. E a gente vai dar uma monitorada para ver se não vai aumentar o congestionamento. Porque aqui, por exemplo, o carro fica parado, né? Até que o bondinho saia daí. Pegou um passageiro só por enquanto. Está tudo certo. Vamos continuar então, né? Eu queria dar uma olhada melhor aqui no nosso bairro de Brasilidade. Porque tem alguns prédios, né? Que eles não são muito interessantes. Esse aqui não tem muito a ver com o nosso esquema aqui de Brasilidade. Esse aqui também não. Eu vou colocar um prédio desse. Um maior ali. E vamos deixar rolando, né? Eu achei que aqui ficaram as casinhas bem legais. Falta ser ocupado mais nesses espaços aqui. Mas uma hora vai. E aí a gente até pode tirar um ou outro aqui. Vou tirar esse. Vou colocar um de alta densidade aqui também. Para a gente ver se aparece. Aqui já apareceu um, né? E eu vou manter esse nosso estádio pequenininho aqui mesmo. Acho que faz mais sentido, né? Ser desse jeito aqui. Aquele do Vasco era bem estranho. Então vamos deixar ele. Aqui uma coisa que está faltando também é a gente continuar esse muro aqui de Arrimo. Então vamos colocar... Vamos aumentar ele, né? Como que chamava mesmo? Agora eu nem lembro qual que era o nome disso aqui. A gente fez tanto já, né? Mas a gente pode usar o Movit aqui e... E aumentar ele para o lado de cá. Ele até pode dar uma virada para cá. Acho que aí fica... Assim fica melhor, né? Porque aí ele fica ocupando tudo aqui. E aqui a gente pode pôr até uma árvore ali para... Para dar uma ocultada nesse... Nesse muro aqui, no final dele, né? É o que eu costumo fazer para dar uma ajustada. Aqui também a gente poderia colocar algumas árvores, né? Que acho que faz um pouco mais de sentido do que ficar esse morrão ali. Aqui também. E logo mais alguns prédios aí vão ser construídos, né? E aí vai... Vai ficando melhor. A gente tinha falado num outro vídeo também de melhorar um pouquinho... De colocar algumas indústrias extras aqui, né? Deixa eu ver se tem algum espaço ou se a gente vai ter que... Vou criar mais uma rua aqui por baixo. Que ela poderia vir para o lado de cá, né? Vamos ver se dá para... Aqui é bem alto, né? Acho que por aqui está bom. E a gente coloca mais algumas indústrias para o pessoal também ir trabalhar, né? Beleza. E deixa eu dar uma olhada se esse distrito aqui, ó... Ele precisa ser completo aqui, né? Perfeito. Agora vamos dar uma olhada no nosso bairro europeu para ver como que ele está ficando. Aqui, né? Aqui acho que ficou errado uma... Ficou um comércio aqui, né? Que não faz o menor sentido. E ele foi todo ocupado aqui, pessoal, né? Tipo, achei que ficou bem interessante essas construções. Eu mudei um pouquinho o sol aqui de local para a gente conseguir ver. Então, são construções padrão aí do jogo, né? Construções europeias. Só o nosso hospital, que ficou diferente aqui no meio. Mas ficou bem interessante, né? E aí se juntaram também a esse nosso distrito aqui, né? Essa rua do Velho Mercado. O pessoal está até andando de um lado para o outro aqui. Eles estão usando esse caminho que a gente fez. Aqui também, né? Ficou essa ponte aqui. Depois eu vou dar uma decorada nesse espaço de cá. Mas achei que ficou bem legal esse nosso distrito, né? Olhando aqui de longe. Ficou bem funcional também, né? Tem bastante turista por aqui. Eu queria dar uma olhada também nos nossos metrôs. A gente tem 4 mil pessoas utilizando o metrô. Essas últimas linhas, né? Que a gente criou. Tem bastante gente usando também, ó. 212, 338. Então, ficou bem funcional. E os nossos pontos aqui, né? Nossas linhas de ônibus. Também, né? Tem 73, 99. Aqui, 99 nessa outra aqui. Então, o pessoal está usando, né? Tem uma outra que usa um... São poucos passageiros que utilizam. Mas ela está rolando bem. Aqui o nosso Instituto Tecnológico dos Fulanos, né? A gente vai precisar... Acabando esse ano... Eu vou até dar uma acelerada aqui. Eu acho que acabando esse ano, a gente vai conseguir ir para o próximo nível, né? Eu vou até colocar mais algumas coisas aqui, ó. Colocar o almoço grátis. Que aí os alunos vão receber tickets aí de alimentação. Vai aumentar a felicidade. Pode atrair mais gente. A gente até está atraindo mais. E vamos continuar loteando por aqui. Porque a gente está com bastante demanda residencial, né? Eu acho que por aqui dá para colocar mais. Aqui acho que também a gente pode colocar. Aqui é um morro, né? Infelizmente, acho que não vai dar para a gente lotear nesse espaço de cá. Deixa eu ver se a gente consegue... Ah, aqui acho que até que dá. Não é a melhor ocupação, né, pessoal? Mas vai dar para usar. E aqui do lado de cá a gente põe alguns comércios. E a gente pode até fazer um caminho, né? De um lado aqui para o outro. Meio estranho, né? Porque ele tem esse morro aqui. Então, vamos ver um jeito de... Eu acho que aqui o ideal é a gente usar esse caminho aqui, ó. Que aí ele... E a gente coloca o Anark. Pronto. Aí fica melhor, né? Não fica aquela coisa estranha que apareceu ali. Do lado de cá, a gente... Eu estava pensando da gente fazer algumas passagens também de pedestre, né? Aproveitar aqui, a gente pode fazer uma ligação para cá. Para o lado de cá também a gente faz. Aqui para baixo, se der também. Aí a gente vai fazendo essas conexões para o pessoal poder... Se locomover, né? De um lado para o outro ali. Aqui eu vou colocar comércio de baixa densidade... Para também não dar muita poluição sonora. Aqui vi que está faltando, né? Alguns. E esse lado de cá, a gente vai fazer um parque. Que eu acho que vai ficar interessante até para o pessoal ir de um lado para o outro aqui. Então, vamos usar lá o Park Life. Onde que está? Aqui, pintar a área de parque. Então, ele vai ser esse espacinho todo aqui. E aí a gente pode usar, então, ele aqui, né? Eu gosto de usar bastante esse parque municipal. A gente pode pôr entradas pequenas aqui. Um portão principal. Essa rua aqui, ou ela pode continuar. Ou a gente faz a entrada do parque aqui, né? Mas eu queria fazer uma entrada e saída aqui para o pessoal poder utilizar, né? Então, vamos lá. Vamos ter que destruir algumas... A entrada principal pode ficar para o lado de cá. E a gente faz algumas entradas laterais. Vou fazer essa aqui, porque aí vai ter uma conexão de um lado para o outro. Aqui a gente também pode fazer. E aqui. E aí, com isso, a gente vai... Vou fazer essa entradinha aqui, ó. Essa aqui, ela vai sair. Então, o pessoal vai usar isso aqui e vai pagar para a gente, né? Para eles utilizarem. Essa outra aqui também a gente vai tirar. E vai ter uma outra entrada para o lado de cá. E aí, eles vão poder ir também para um lado e para o outro aqui. Uma para cá. E aí, a gente faz essa conexão aqui. Então, esse parque, ele está todo interligado, né? Tem uma entrada por aqui, tem aqui. Tem essas. Então, quem for de um lado para o outro, aí vai... Vai acabar pagando para a gente. A gente vai receber uma graninha extra aí. Então, vamos colocar algumas construções. Por aqui dá para encaixar essas, né? Nessa aqui não vai ter... Não vai ter água, né? Deixa eu tirar o anarque aqui, porque às vezes ele atrapalha. Mais um aqui. Aqui poderia até ter uma... A gente poderia fazer, né? O que eu costumo fazer esses... Esses ajustes aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai aumentar esse parque. Ele vai dar toda a volta aqui. E aqui, a gente vai fazer algumas entradas também. E a gente vê como que isso vai ficar, né? A gente vai colocar uma entrada aqui. Outra aqui. Esse nosso crematório, a gente vai mudar de lugar. Porque aqui vai também ter mais uma entrada. E aí, fica uma dica para vocês, que é como fazer dinheiro aqui... De um jeito mais fácil, né? Usando o Park Life. Então, a gente está conectando praticamente tudo aqui. Aqui, ó. A gente pode fazer uma subidinha. Acho que tem que ser um pouquinho mais para cima, né? Aqui, beleza. Depois eu dou um ajuste ali nessa altura. O que não pode acontecer é ter aquela conexão ali, né? Aqui também vai ter uma entrada. Essa aqui, né? Beleza. Então, aqui a gente vai... Depois a gente vai proibir o pessoal de atravessar ali. Ou seja, quem está desse lado, né? Ele só vai poder atravessar através do parque. Aqui também, né? O mesmo esquema. A gente pode fazer... Essa ligação aqui. E a gente pode pôr mais uma entrada para o lado de cá. Infelizmente, essa construção aqui vai ter que ser excluída. Beleza. A gente fez, então, uma entrada por aqui. Para o lado de cá. Esse aqui também, né? Aí tem essa outra aqui. E essa. Eu acho que aqui está... Está interessante. Já a gente poderia até colocar uma para o lado de cá. Mas eu vou deixar... Estou pensando em deixar quieto. Porque eu teria que mexer muito na nossa estrutura aqui. Desse nosso parque, né? Parque não, né? Desse... Esse espação todo aí que a gente criou, né? Essa sede... É basicamente uma sede governamental aí. Uma coisa que é importante fazer é vir aqui com o Muvit e empurrar um pouquinho para trás. Porque senão o pessoal dá um cambalacho ali de entrar por onde não deve. E aí eles acabam não pagando. Beleza. Acho que aqui está ótimo. Então, vamos continuar colocando aqui umas construções, né? Aqui vai dar para colocar... Essa aqui, que a gente tinha tirado. Tem essas outras, né? Que acho que elas encaixam por aqui. Aqui quase que deu. Aqui não... Aqui deu para colocar também. Depois a gente faz uma cerca. Aqui dá para colocar um desses de comida, né? Que ainda não dá. Não cabe, né? Aqui deu para colocar. Beleza. Tem essa construção menor. A gente põe duas aqui. E acho que por hora está ótimo, né? Isso aqui é o banheiro, né? Banheiro é sempre importante ter nos parques. E esse outro é o que? A cabine de informação. Bom, acho que está bom assim. Se coubesse mais um espacinho, mas acho que... Acho que a gente já colocou bastante coisa aí, né? Perfeito. Então, o nosso parque meio irreal aqui, né? Olha o tamanho dessa subida, né? Vamos fazer uma curva aí, que aí pelo menos fica... Arraja a perna aí, né, pessoal? Para subir ali. Aqui, acho que a gente poderia até diminuir um, né? De altura, essas pontes aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a... Usando esse mod aqui, né? A gente vai colocar restrições aqui de atravessar. Então, o pessoal vai ter que usar nossos parques para atravessar de um lado para o outro. Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar. E aí, a gente vai esperar para ver como que a gente vai receber. Aqui, por enquanto, a gente está tendo mais despesa, né? Mas eu acho que conforme a gente vai aumentando a população dos lados aqui, a gente vai conseguindo mais gente para utilizar. Aqui, a gente pode colocar também. Aqui, a residência, né? Mas, ó, o pessoal já está vindo, né? A gente só precisa ver se eles não vão dar aquele cambalacho de passar por fora. Mas, ó, já estamos fazendo 240 aqui. Quando a gente sobe para o próximo nível, melhora, né? A gente tem bastante entretenimento. Depois, a gente pode até fazer tudo isso aqui, né? Um parque se conectando, atravessando de um lado para o outro. Acho que ficaria legal também. Mas o pessoal já está usando bastante, né? Já tem gente usando aqui para atravessar, que era a nossa ideia mesmo. Então, aqui está feito, né? Vamos continuar, então, colocando mais residências, se couber. Aqui, eu vou colocar aqueles muros depois. Vou fazer em off também, para não ficar tomando o tempo de vocês. Deixa eu dar uma olhada no que mais que a gente poderia fazer enquanto esse ano letivo não chega, né? A gente poderia já pensar como que vai ser a expansão para o lado de cá. Dessa nossa... vai ser uma avenida aqui também. Vou colocar para acompanhar o terreno aqui. Aí, aqui, acho que poderia ficar à beira desse rio. Fazendo aqui a curva. Aqui também poderia ser um parque, né? Acho que pode ser um parque de diversões, para o lado de cá. A gente só tem um parque de diversão. Então, a gente poderia aproveitar esse espaço aqui. Aqui, a gente podia também acompanhar esse relevo. Aqui é um vale, né? Que foi formado. Acho que, por enquanto, está bom. Provavelmente, a gente vai ter que fazer alguma conexão, né? Mais uma rotatória por aqui, para não ter problema, né? Que aí, a gente pode até aumentar isso aqui. E fazer uma conexão. Acho que pode ser uma boa, né? A gente fazer um... Poderia até usar isso aqui, ó. Como o lugar de onde ficaria uma rotatória dessas menores, né? Mas aqui é íngreme demais, então não vai dar. Vou fazer por aqui. E a gente já vai continuando aqui nosso trajeto, né? Aqui é que está muito numa subidona, né? Vamos tirar tudo, então, para não ficar muito estranho. E vamos ver um lugar aqui. Eu não gosto tanto de usar a ferramenta ali de... Acho que aqui é melhor, né? De terreno, eu uso para algumas coisas só, porque eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho também a... A geografia aqui do local, né? Então, essa aqui, a gente pode fazer ela seguindo aqui. E essa aqui, conectando aqui, né? E aí, a gente meio que impõe esse limite ali para o nosso distrito... Para o nosso distrito aqui de europeu. Beleza, por aqui. Depois eu dou uma ajustada ali no terreno. Vamos atualizar isso aqui. Então, ela vai ser uma extensão disso aqui. Então, aqui, a gente vai tirar. Vou dar um pause aqui. O pessoal não gostou muito, mas... Não tem jeito, né? O progresso está chegando também aqui. Beleza. Essa nossa avenida, ela pode ser uma avenida que ela acaba em algum local aqui. Não tem problema. Ela pode acabar aqui, né? E aí, fica um pouquinho diferente de tudo que a gente tem feito. A gente pode fazer alguma conexão aqui. De rua mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na nossa geografia do lugar, né? Ó, aqui poderia sair uma rua. Que ela pode acompanhar isso aqui. E vem para cá, beleza. Aqui é bem íngreme, né? Os espaços. Nem estou vendo como que vai ficar, mas a gente vai... Vai se virando ali. E aqui vai ser tudo europeu também. A gente poderia fazer alguma entrada aqui, né? De um lado para o outro. É importante. Acho que... Por aqui está ótimo. Essa aqui, ela vai ter esse fim aqui, né? Um fim meio abrupto, mas... Não tem problema. A gente pode até fazer esse caminho aqui, completando. É bom que vai ficando um pouco diferente das coisas que a gente faz, né? Aqui não conectou. Provavelmente por conta da altura, né? Beleza. Aqui acho que já... Já conecta. É, aqui vai ter que diminuir aqui a altura e ele já conecta, eu acho. Acho que sim, né? Ou não. Está meio estranho isso aqui. Vamos tentar fazer de novo. Vamos. Bom, agora acho que conectou. Só isso aqui que mais uma vez, né? Ficou estranho. Meia hora, né, pessoal? Para fazer um... Um negócio desse aqui. Beleza. Se não deu, depois a gente vai verificar. Mas, ó, agora ficou conectado, aparentemente. Aqui é um morrão mesmo, né? A gente tem que... Não pode esquecer de... Vir aqui no distrito e aumentar o nosso... O nosso bairro aqui europeu. Famosa pequena Europa. Acho que até aqui está bom, né? E aqui aí a gente vê o que vai rolando. Mas eu imagino que aqui fique um bairro de... Como está ficando mais longe aqui, se bem que tem essa conexão, né? A gente pode até receber um tráfego até razoável aí. Mas aqui eu acho que eu vou colocar só casas. Aí fica mais... Para não ficar também esses prédios muito modernos e aqui... Então aqui a gente faz umas casas e aqui faz o... Faz o nosso parque de diversões. Aí aqui a gente pode pôr essa... Essas residências mesmo. Vou despausar e deixar o jogo rolar. É bom que a gente vai tendo população suficiente ali para a nossa universidade... E para a nossa indústria também, né? Que esse é um dos pontos. Aí a gente tem bastante população para as indústrias. Para o lado de cá podem ficar alguns comércios. Eu queria tentar dar uma suavizada aqui nesse terreno. Que ficou muito estranho, né? Mas aqui é tipo aquelas cidades medievais no meio do morro, né, pessoal? Aqui tem que ver se não está chegando. Acho que aqui é importante ter também esse... Ainda fazer parte, né? Da pequena Europa. Só esse espaço aqui que vai ser os... Se bem que a gente pode pôr tudo, né? A gente poderia pôr esse espaço todo. Eu estou vendo que o pessoal está precisando de lixo ali, né? Eu acho que eu vou colocar o nosso lixão. A gente tem duas aqui, mas eu acho que eu vou fazer aquela... Aquela estação de distribuição de lixo. Porque está... Acho que tem pouco ali lixão para todo mundo. Mas já foi recolhido ali o lixo. Vamos colocar por aqui também. E por aqui. Beleza. E agora vamos começar, então... Só para finalizar esse vídeo, a gente vai fazer o nosso planejamento viário aqui. Aproveitar também todas essas... Nossa, aí ficou estranho, né? Aqui também o morro é bem cruel, né? Com a gente. Ah, aqui estava naquele outro ali. Acho que agora vai, hein? Beleza, foi. Vamos colocar ele fazendo as... As curvas aqui. Aqui já é um local mais alto, né? Em vários níveis aqui. Então acho que vai ser interessante. Quero colocar um pouquinho mais para cá, para ficar bem próximo um do outro. Mas aí foi... Criaram esse... Então acho que vai ter que ser um pouquinho mais longe aqui. É, mesmo assim vai... Aqui é um morro bem alto, né? Não tem muito jeito. Beleza, eu sou o Greg, owner e founder do Steel Frame Sports. Do time, usualmente, short fingers, which are a característica of my family line. Beleza, por aqui. Agora aqui a gente tem que fazer esse... Mais um acompanhamento, né? Daqui, mais ou menos. A gente pode fazer umas conexões de um lado para o outro aqui. A gente não pôs nenhuma conexão, né? Com essa avenida, a única conexão é aqui ou essa outra aqui, né? Acho que valeria a pena colocar pelo menos uma aqui, ó. Aproveitar que não tem... Que não tem cruzamentos, né? Para o lado de lá. Então a gente põe aqui. E aí vai sobrar esse espação aqui para a gente fazer algumas coisas. Esse outro de cá também. Beleza, vamos indo construindo aqui no morro. Aqui acho que dá para sair uma bem aqui. Que ela vai fazer uma volta aqui e vai acabar meio que sem sair dali. Então a gente conseguiu ocupar bastante o terreno até. Opa, subiu aqui de nível, então. A gente vai poder colocar já a nossa biblioteca, clube de matemática, faculdade de medicina e a comissão de formatura. Beleza, então está feito mais ou menos aqui, né? A gente pode só suavizar esse terreno. É, muito melhor, né? Dendo essa suavizada. Depois a gente vai lotar de árvores aqui. Vai ficar um negócio legal. Nesse começo não fica uma coisa muito harmoniosa, né? Mas depois... Depois vai melhorando. Igual o nosso bairro aqui, europeu, né? Parecia que ia ficar estranho, mas eu estou achando que ele ficou bem legal. Já repeti isso um monte de vezes aí para vocês. Então vamos colocar aqui. Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar no planejamento aqui viário do nosso... Em volta do rio, né? Que lembrando que vai ser de um lado para o outro aqui a nossa universidade. Ela ocupa todo esse espaço. Então para o lado de cá, vamos colocar o que falta, né? Que é a comissão de formatura, a praça. Lembrando que, né? Eu só vou colocando aqui por enquanto. E aí depois, quando a gente tiver liberado todas as estruturas, aí a gente faz um negócio mais bonito. O importante aqui nesse momento é, além de ligar a luz, né? É a gente liberar todas as estruturas que a gente precisa. Aqui ainda falta um pouquinho, né? Alunos, a gente está quase também. Falta 50 de atratividade. Vou passar mais um estudo científico aqui. Falta água, mas logo mais eu coloco. Vou colocar mais uns dormitórios, né? Que aí aumenta também a chance da galera vir. Acho que 3 está ótimo. E para finalizar, vamos passar essa água aqui. Acho que dá para usar aqui, né? Beleza, vamos dar uma olhada como que ficou a atratividade. Bom, a atratividade já passou. Alunos, a gente está quase no máximo. Eu queria pôr um estádio aqui para a gente fazer uma graninha extra também. A gente tem o estádio de beisebol. A gente tem o futebol americano, se não me engano, né? Acho que falta... Arena de basquete a gente não tem. Eu vou colocar nesse espação aqui. Só para a gente ir fazendo uma grana, né? E a gente nem vai precisar mais dessas conexões aqui. E aí depois eu vou... Provavelmente aqui vai ser essa... O espaço dessa nossa arena de basquete vai ficar aqui. É bom que a gente já vai começando a pensar em como que as coisas vão ficar. Mas eu acho que vai ficar muito interessante essas construções, né? Bem clássicas aí em volta do rio. Provavelmente do lago, né? Provavelmente esse lago, ele precisar um pouquinho mais de água, né? Ele está meio seco. Depois acho que eu vou encher um pouquinho mais. Aí eu mostro para vocês também como que a gente faz isso. Deixa eu só avisar mais um pouco esse terreno. E acho que é isso, pessoal. Estou vendo aqui que estava faltando polícia, mas já foi resolvido. Antes de terminar então... Difícil, né? Terminar esse jogo que eu sempre acabo jogando um pouco além da conta. Colocar uma escola dessas. Uma de segundo ano por aqui. E aí para o próximo vídeo, então, a gente vai fazer todo o loteamento para o lado de cá. E aí a gente vai começar talvez o nosso novo parque aqui. Para esse lado, né? Lembrando que os parques, esse parque a gente tem que tomar cuidado porque ele tem um trânsito gigantesco. Então pode ser que eu estenda essa nossa rodovia fazendo uma conexão direta com o parque. Acho que vai ficar legal também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.